D. Edgar falou a prefeitos, líderes políticos, religiosos e de segurança dos 42 municípios do sudoeste do Paraná. Ele apresentou a cartilha política que foi elaborada por uma equipe de peritos em várias áreas do conhecimento a pedido da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. A cartilha visa contribuir para a formação de uma consciência política e motivar a participação no processo político nas eleições deste ano. Como orientar os nossos eleitores? Como orientar os nossos católicos, os cristãos, para a nossa participação como também gestos de fé, gestos de amor, gestos de esperança dentro das eleições, para que as pessoas não fiquem desencantadas. Isso que é o problema. O terceiro bloco da cartilha fala também da participação da juventude. Isso dizia também aos prefeitos. Os prefeitos receberam o material e agradeceram a oportunidade de transparência e debate com os eleitores. São barreiras que nós temos que vencer e juntos nós podemos avançar muito mais. Estamos em período praticamente pré-eleitoral. O importante é a participação da igreja, participando ativamente, porque nós vivemos a política no dia a dia. Na igreja vive-se a política também, faz parte. Então é um passo muito grande que a igreja está dando, se aproximando dos prefeitos neste momento.